Oh no, oh no Sim, era uma vez uns piacitos juntando o cê Era pra tocar um baile bom E lá na praia já estavam querendo eles Mostra no veraneio seus refrões Tudo que está ouvindo vai querendo mais Vão se acercando, vão bailando mais Só de lembrar me acelera o pulso Já todos estão gostando mais do que o normal Eles vão ouvindo e vão pedindo mais Eles tocam bem, não fico nem no apuro Piazitos, quero bailar junto com os piazitos Deixa que eles toquem esse som bonito Para que eu dance no salão com agito Piazitos, quero me espalhar na sala com os piazitos Que eu dance bem e se te amar me exito E espalhar meu corpo nesse chão batido E esse vale era um zambado tocando no ritmo Já me dão água na boca Pra dançar com os piazitos E o vale fica bom quando se tem amigos Isso se você encontrar Dançando com os piazitos E no que você está pensando? Estou recomeçando Você não está cansando A noite está acabando Sabe esse som maravilhoso faz um bambam Entra nessa sala e não pare neste bamba Me mostre nesse passo Quero ver se você sabe Quero, quero ver essas indiadas As que sabem E não tem malícia mas são de malandragem No chotezito são de coragem Piazito, piazito Vamos um chote lindo Pessoal chegando de poquito a poquito Quando eles chegam nem fico na mesa Com essa carícia que não tem tristeza Piazito, piazito Fica os piazitos Vai ameicendo de poquito a poquito Quando eles chegam que não tem moleza Toco bem tocado, o som é uma beleza Esse vale era um zambado tocando no ritmo Já me deu água na boca Pra dançar com os piazitos E o baile fica bom quando se tem amigos Isso se você encontrar Dançando com os piazitos E no que você está pensando Estou recomeçando Você não está cansando A noite está acabando Sabe esse som maravilhoso faz um bambam Entra nessa sala e não pare neste bamba Me mostre nesse passo Quero ver se você sabe Quero, quero ver essas indiadas As pessoas que sabem e não tem malícia Mas são de malandagem No chatezito, são de coragem Piazito, piazito Vão no chate lindo Pessoal chegando de poquito a poquito Quando eles chegam nem fico na mesa Com essa carícia que não tem tristeza Piazito, piazito Fica os piazitos Vai ameicendo de poquito a poquito Quando eles chegam que não tem moleza Toco bem tocado, o som é uma beleza Quero me espalhar na sala Com esses piazitos Deixa que eles tocam Esse som é bem bonito Piazitos